Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Nós estamos fazendo uma matéria sobre o Robertinho. Uns falam do Dr. Roberto, lá para cima, São Paulo, mas ele gosta de se chamar de Robertinho. E uma das características do Robertinho é o carinho que ele tem pelas pessoas e que foi acumulando durante a vida. E um professor, como é que você se sente como um professor que virou amigo? Olha, o Robertinho é um, digamos assim, uma pessoa muito especial realmente, João. A gente chama mesmo de Robertinho porque ele mesmo faz questão, mas é um rapaz de uma competência maravilhosa. Foi nosso aluno, de um comportamento muito libado, de um sentimento de humanidade muito grande. Então a gente tem por ele um carinho todo especial. Eu acho que o que ele está conseguindo na vida profissional dele é um mérito dele e é um mérito da forma que ele encara a vida, que ele vê a vida. Eu imaginaria que daquela sala de aula ali onde tu dava aula de história, provavelmente era história, né? Sim. E era história. Ia sair um imortal que está na Academia Brasileira de Ciências. Ia sair um cientista dos mais renomados hoje do país. Eu posso contar uma historinha do Robertinho? Deve. Quando eu era professor dele, eu estava falando sobre a Revolução Francesa e todo aquele movimento de Paris, aquelas mudanças na Europa. E aí o Robertinho falou assim, ele tinha uns 12 para 13 anos mais ou menos, e ele disse, ah, professor, eu quero conhecer Paris. Aí eu parei a minha aula, aquela aula formal, e disse o seguinte para ele, porque os outros coleguinhas dele ficaram até rindo, achando que era uma bobagem. Robertinho, o homem trabalha e sonha. O sonho encaminha a vida do homem, né? É muito justo, é muito correto tu sonhar com Paris, enfim, sonhar em conquistar o mundo, no bom sentido. Eu acho que tu deve fazer isso, eu acho que a gente tem que alimentar esse tipo de sonho. Ah, e segui a minha aula. 11 anos depois, o Robertinho se encontrou com o meu irmão, em Porto Alegre, e disse assim, aviso o professor Adilson que eu conheço 11 capitais europeias. Eu fui e eu sou a serviço. Então, é um, é um, vou falar assim, é um sujeito muito especial mesmo, é muito, muito, muito bom. O Robertinho, desde garoto, era sempre dado a convivência com as pessoas, o calor humano, né? Com os amigos, com os professores, nas suas relações, enfim, todo. E ele permanece assim, é um, eu digo assim, é um menino simples, né? Sem vaidades, que isso é muito importante, e trabalhador e muito inteligente, né? Quando ele recebeu essa, essa homenagem, né? Esse galardão da Academia Brasileira de Farmácia, eu estava lá, eu e o professor Garcesa, ele convidou eu e o Garcesa, e nós estávamos lá. Tu sabe que outros rapazes também, outra moça, foi também homenageado. Eles falaram do trabalho deles, das pesquisas, aquela coisa bem formal, né? Científica, enfim. E quando chegou a vez do Roberto, ele disse, eu não vou falar, já falaram, eu vou falar da minha cidade, e vou falar da minha sala de aula e dos meus professores. Aí falou o meu nome, e falou o nome do Garcesa. Ele disse, com o Garcesa eu aprendi a gostar da química, que era professor de química, e com o professor Adilson, eu aprendi a sonhar. E eu achei aquilo maravilhoso.